Este é o lava-louça super concentrado que a senhora encontra à venda por aí. Ele é ótimo. Ele lava e desengordura a sua louça. Agora, este é o bril. O bril custa um pouquinho mais caro do que o outro. Mas ele tem um preparado na fórmula que não deixa estragar as suas mãos. Agora, se a senhora não pode gastar um pouquinho, a senhora pode usar o outro produto. Ele lava e desengordura a sua louça. Agora, para a mão, a senhora passa um creminho, eu não sei.